Olá a todos, me chamo Demar e a partir de hoje, neste canal, vamos criar uma nova rubrica que nós vamos chamar de textos do autor desconhecido. O autor é, por enquanto, desconhecido. Ele escreve textos tão interessantes e esses textos eu vou reproduzindo aqui no nosso canal. Prestem bem atenção no que ele escreveu. Ele escreveu assim, um duro revés. A nossa juventude que pretende ser a máxima dos ideais inovadores da democracia afunda-se na ribalta das incongruências. Triste geração, sem pedal e nem pujança, para ser a voz da exigente mudança dos mais velhos. Carregadores de maldições sem justificações e sem almas, perigosamente num destino em conflito. Uma nova geração despida de sonhos, encarcerada por interferências pessoais fúteis. E o autor pergunta, que futuro? Um passo não é caminhada. Engraxar na política é uma profissão sem garantia e estabilidade. É pena que os jovens rejeitem os seus inerentes valores, abdicam dos seus direitos de contestar e exigir com razão um mundo melhor para toda a sociedade. Juventude e cogumelos não procuram as facilidades. A tartaruga não precisa de arrendar ou comprar casa, pois constrói a sua sem mendigar ou pedir ajuda. O vento sopra como o sol e chuva. A dependência coroa a liberdade. Sejam bem-vindos à política com maturidade e verdade. Estamos juntos? Clique no botão abaixo deste vídeo e subscreva o nosso canal. Um forte abraço.